Curso de Arquitetura e Organização de Computadores, aula 1 Olá, pessoal! Bem-vindos à primeira aula do nosso curso sobre Arquitetura e Organização de Computadores. Neste vídeo, vamos aprender sobre as principais unidades de um computador e como elas funcionam juntas para processar informações e executar tarefas. Antes de começarmos, precisamos entender o funcionamento básico de um computador. Tudo o que um computador faz é processar informações usando comandos em sistema numérico binário. Binário é uma linguagem de computador composta apenas por dois números, 0 e 1. Estes números são usados para representar comandos e dados. Agora, vamos conhecer as quatro unidades básicas de um computador, uma unidade de entrada, unidade de processamento, unidade de armazenamento e unidade de saída. A unidade de entrada é responsável por capturar informações do usuário. Exemplos de unidades de entrada incluem o teclado, o mouse e a câmera. A unidade de processamento, também conhecida como CPU ou Central Processing Unit, é o cérebro do computador. É aqui que as informações são processadas e os comandos são executados. A unidade de armazenamento é onde as informações são armazenadas. Exemplos de unidades de armazenamento incluem o disco rígido, a HD, e a unidade de estado sólido, a SSD. A unidade de saída é responsável por apresentar as informações processadas para o usuário. Exemplos de unidades de saída incluem o monitor, a impressora e os alto-falantes. Agora que entendemos as unidades básicas de um computador, vamos aprender sobre as medidas de armazenamento de dados. Uma unidade de medida comum é o bit, que representa um único dígito binário. Outras unidades incluem o byte, kilobit, megabyte, gigabyte, terabyte e petabit. Vamos conhecer alguns componentes de hardware importantes de um computador, como o processador, a placa-mãe, a memória RAM e a unidade de estado sólido, a SSD. O processador é a unidade de processamento central de um computador. A placa-mãe é o componente que liga todas as outras partes do computador. A memória RAM é usada para armazenar informações temporariamente enquanto o computador as processa. Já a unidade de estado sólido é uma forma rápida e confiável de armazenamento de dados, ideal para sistemas operacionais e programas que precisam ser acessados rapidamente. O SSD e o HD são dois tipos de unidades de armazenamento de dados em computadores. A principal diferença entre eles é a forma como armazenam e recuperam os dados. O HD é composto por um ou mais discos giratórios cobertos por cabeças de leitura e gravação, que acessam os dados por meio de movimentos mecânicos. Já o SSD não possui partes móveis. Em vez disso, ele utiliza memórias flash para armazenar e recuperar dados. A vantagem do SSD é sua velocidade de leitura e gravação, que é significativamente maior do que a do HD. Isso resulta em um tempo de inicialização mais rápido do sistema operacional, carregamento mais rápido de programas e menos tempo de resposta ao realizar tarefas. Além disso, o SSD é mais confiável e resistente às falhas mecânicas, pois não possui partes móveis que podem se desgastar ou danificar. A placa de vídeo é um componente importante de um computador, responsável pela geração e exibição de imagens e vídeos em alta definição. Ela é frequentemente necessária para jogos e outras aplicações intensivas de gráficos. Infelizmente, as placas de vídeo de alta qualidade tendem a ser caras devido a seus componentes avançados e ao elevado desempenho que oferecem. Isso é especialmente verdadeiro para as placas de vídeo mais recentes e avançadas, que podem custar mais de 8 mil reais uma única placa, esse exemplo na foto e uma placa de vídeo dedicada a off-board. Alguns processadores já vêm com placa gráfica integrada a um board. É uma placa mais simples, porém cumpre com as funções mais básicas. As placas gráficas integradas aos processadores em grande parte não permitem executar jogos mais pesados devido sua simplicidade. Vamos a alguns exemplos de configurações de computadores. Nesse exemplo temos um computador moderno mais simples e barato, para aplicações de trabalho, como, acessar a internet e planilhas e sistemas leves. Nesse exemplo temos uma máquina mais cara, que seria possível jogar alguns games da atualidade, e realizar edições de vídeo em alta qualidade. E como as informações são convertidas de uma linguagem de programação para binário? Bem, antes que o código seja executado pelo computador, ele precisa ser compilado ou interpretado em uma linguagem de máquina, que é o código binário que o computador pode entender e executar. Resumindo, as unidades de entrada, processamento, armazenamento e saída trabalham juntas para processar informações e realizar tarefas. As informações são armazenadas em unidades de medida como bits e bytes, e os componentes de hardware, como processador, placa-mãe, memória RAM e SSD, são responsáveis por executar as tarefas. Espero que tenham gostado desta aula introdutória sobre arquitetura e organização de computadores. Na próxima aula, vamos mergulhar mais profundamente na arquitetura de computadores e aprender mais sobre a estrutura interna de um computador. Até lá! Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nossa próxima aula. Ajude dando um joinha nesse vídeo. Assista também nosso vídeo explicando a lei de Moore e a arquitetura de Von Neumann. E aí E aí